Esse professor de modelos e produtor de eventos conta como foi a ação da empresa no dia do evento. Eu só ouvi os gritos, ouvi a reação, quando falaram que as roupas não tinham chegado e não iam chegar a tempo. Aí virou uma loucura, aí o evento virou uma loucura, meninas chorando, mães desesperadas. Todas as mães que pagaram para levar os filhos ao evento tiveram o primeiro contato nas redes sociais. A gente criou a expectativa do desfile e tudo e foi frustrante porque ela não entregou o prometido. A promessa feita para essas mães é que os filhos iriam desfilar com cinco marcas famosas, conhecidas no mercado nacional. Para que isso acontecesse, essas crianças teriam que pagar 150 reais por cada marca. Por exemplo, se o filho fosse desfilar por duas marcas, teria que pagar 300 reais. No final de todo o evento, elas ganhariam o look completo, que foi desfilado. Porém, ao chegar no local, o cenário encontrado foi outro. Antes do evento a gente já começou a achar estranho, que o grupo sempre ficava privado, a gente mandava mensagem, ela não respondia. E no dia do evento, que a gente chegou lá, cadê os looks para a prova, não tinha nada. Aí quando chegou a prova dos looks, já era sete e pouco da noite e as cadeiras vazias, tinha cadeiras com o nome da criança, não tinha look nenhum. Aí foi quando a gente entrou na sala e viu que as roupas não eram das marcas que ela tinha prometido. Mais de 80 crianças entre 8, 9 e 10 anos estavam no espaço onde aconteceria o desfile e o concurso de Miss. Meu filho chegou em casa chorando, falando que não conseguiu desfilar por causa dela. Ele não quer mais desfilar, ele não quer fazer mais curso, ele não quer nada saber disso. Prints das negociações e comprovantes de pagamento foram adicionados aos boletins de ocorrência registrados na Delegacia do Consumidor. Nós queremos justiça, queremos as roupas que ela prometeu ou o nosso valor de volta, porque a maioria não recebeu roupa. E as roupas que estavam lá estavam estiquetadas com 15, 10 reais. Não eram roupas de marca, eram roupas normais, entendeu? Porque ela ofereceu um produto e não entregou.